Amor, amor, amor. Eu vou fazer o almoço pra você e minha salada, porque tem que continuar. Você é louco? Por quê? Hoje nós vamos comer muito! Hoje é dia do lixo! Para, para, para. Dia do lixo? Não, não. Dia do lixo não. Hoje é dia da felicidade! Tá, 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 tá! Salve, gordinhos e gordinhos da família Sá! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo. Já vai deixando aquele grande like, entendeu? Se você é novo, se inscreve aí, dá uma oportunidade pros gordinho aqui, assina o sininho e, gordinha, eles têm que compartilhar. E qual que é a palavritinha com a hashtag para achar já nos comentários? Hashtag dia feliz! É, então comenta aí E também tá aparecendo nas redes sociais, né? As redes sociais estão aparecendo aí Vocês seguem lá, que a gente faz lives ou no Facebook Ou nos Instagrams E, ó É muita emoção Cala, amor Cala Hoje vai ter Uma festa Oi, não tem bolo e não tem guaraná Amor, isso não é festa de verão? Pois é, mas a gente vai comer o que? Nós vamos comer PIZZA E galera A gente ia fazer do estilo que a gente sempre pede aqui Eu vou sentar que eu tô amendoendo a minha coluna Pera aí A gente ia pedir do jeito que a gente sempre pede Tipo, pelo site, tá? Pra mostrar pra vocês Mas minha sogra vai buscar lá Como ela tá em casa domingão, né? Então ela vai buscar Mas aí mesmo assim a gente vai mostrar como é que a gente pedia, né? A gente sempre pede duas Porque a gordinha não come peperoni E vamos falar os preços, né? É Eu morava no Brasil A gente sempre pedia pro telefone Hum Né? Aqui eu descobri que existe outras maneiras, né? Provavelmente agora já tem no Brasil também, né? A gente pede muito pelo site E eles te mandam um código, né? É E a Abi vai mostrar mais ou menos A gente não vai pedir Mas vai mostrar como é que a gente faz aqui Pra pedir as pizzas O site, tá vendo, ó? Não impede da gordinha Você é peperoni, você não pode Eu sou de pizza Muita boi mesa E olha que engraçado Lá, aqui as pizzarias tem pizza, óbvio, né? Mas tem, vem de pasta Que é tipo massas, né? Vem de frango, gente Sim, vem de frango aqui nos Estados Unidos as pizzarias Isso Aí você põe, tá vendo, ó? Pra buscar lá, né? Que é carry out Ou Pra trazer aí na sua casa Certo? Que é delivery Aí você põe aqui, tá vendo? Seu endereço Apartamento, cidade, estado, né? Uhum E O zip code Que seria o nosso código postal aí E você pode fazer o cadastro no site Ou Logar pelo próprio Facebook também Tá vendo? Ah Mostra como se fosse pra montar uma pizza Pra eles verem como é que é Beleza A Abi colocou lá o endereço que pede e tal Aí você vem aqui, ó Você mostra a pizza Mostra, tipo, qual a massa que você quer Qual é o A largura dela Qual é o tipo de molho que você quer Você pode pôr vários molhos aqui diferentes A quantidade que você quer O queijo A quantidade Sim Sabor da massa Sim, aqui tem sabor Você tem, tipo, tem de cheddar Tem de Qual tipo de carne você quer na pizza Então a gente fica triste que não tem catupiry, né? É Quais vegetais você quer Sim Tem, mano, eles colocam até banana peppers Na pizza, tá ligado? Sabe Sabe O que seria banana peppers? É um tipo de Pra eles entenderem É Não é exatamente pimenta Mas será aquela família de plantas Mas é um vegetal gostoso Ele é salgadinho, né? É E também Nós gostamos de Algumas pessoas gostam de colocar abacaxi Não, ainda não Abacaxi com peperoni Tem gente que come isso, certeza O mais clássico É a pizza de abacaxi com presunto Basicamente assim, tá? E tipo Você pode criar Você pode já pedir a pizza feita deles Vamos acelerar o processo Vê logo essa pizza chegando Porque não é boa, né? A fome tá tremenda, né, gordita? Eu tô com sono também Dá vontade de ficar na cama Só comendo e dormindo Tá bom Então você fica na cama Sem comer E eu fico aqui comendo Assistindo algo Sozinha Não, assim não dá Alegria de viver Vamos aos preços Galera, essas duas pizzas É a maior que tem São as maiores, né? Sim Sim E essa massa que a gente pediu É a recheada De queijo, né? Que a gente pediu Sim Galera A pizza da gordinha Que era de vegetais Ela pôs algumas coisas Mas não se engana Ainda é bem gordurosa, tá? Tipo, quando você coloca Coisas héteras Muda um pouquinho o preço, tá? Então a pizza dela Ficou R$16,99 Ela colocou algumas coisas Deve ficar uns R$18, alguma coisa, né? Não, eu não aumentei o preço Não, você só pôs o extra garlic Esse negocinho aqui Sim Eu como coloquei bacon e cebola E azeitona verde Mudou um pouco o preço A minha custou R$13,00 e pouco Mas acho que com as mudanças Ficou um pouco mais, tá? Mas no total, galera Tudo, tudo, tudo Ficou R$39,18 Mais as taxas que você paga de imposto Foi pra R$42,80 E a minha sogra deu TEP Se você não sabe o que é TEP É gorjeta, ok? E ela deu R$4,00 Pra os caras lá E ficou R$46,80 Ok? Aqui é muito normal Você dar gorjeta, galera Principalmente pra quem é garçom Ou trabalha em estabelecimentos assim Porque não ganha tanto, tá? E até entregador de pizza Ganha muito TEP Né? E? E aí? Será que é barato? Será que no Brasil é mais caro? Eu não sei Mas o papo tá chato Eu quero comer Galera, a gente vai curtir aqui Vamos ver se vai aparecer mais uma coisa Se não Se não, vocês vão ver Vou viajar outro dia A gente vai curtir o dia juntos Que a gente merece também, né? Na próxima vez que vocês forem ver a gente Vocês vão ver dois gordinhos meio redondos Porque nós vamos sentir o bucho bastante hoje Mas acabou a festa Acabou a festa que agora Ontem eu não malhei Porque eu tava com muita dor de cabeça Até falei lá no Star Stories Seja honesto Mas você tava com preguiça Não, tava doendo mesmo a minha cabeça De verdade Eu acho que é porque a pessoa tá muito tempo sem comer gordura Essas coisas E quando come fica mal Eu fiquei mal Eu não Eu fiquei feliz Mas acabou Acabou a festa Hoje eu vou malhar Você enlouqueceu, né? Coitado Coitado Caminho já da academia, rapaziada É, não, não, não Já tá assim Sem chance de fazer correndo no condomínio Tá Já tá baixando cada vez mais a temperatura Provavelmente no meio da corrida Quando eu estivesse correndo Ia bater uns 7, 6 graus aí Não é legal não, né? Vou tentar gravar algo na academia pra vocês Nem que seja um time-lapse Alguma coisa assim pra vocês Porque Deve tá cheia Geralmente esse horário é cheio Porque a galera tá voltando do trampo, né? E de pensar que essa piscina aqui, galera Alguns dias atrás Ah, um mês atrás, talvez Tava cheia de pessoas Num calorzinho gostoso, né? O gordinho ficou em casa Vai descansar um pouquinho, né? E eu Malhar Depois que eu chego em casa Tem que ajudar ela a dar um banho É, galera Vida corrida E Vamos embora Eu vou ter que Esperar Porque Somente Uma esteira Tá funcionando Então eu vou ter que esperar o cara fazer ali Porque Só tem uma funcionando Nessas horas que eu Prefiro correr no condomínio, tá ligado? Que aí você não fica Preso a isso Após era saindo aqui do treino Mas que eu já tô aqui E eu tentei Ao máximo Gravar pra vocês Como é que foi o treino Mas Ali só tinha uma esteira, galera Eu tive que fazer muito rápido Fiz braço Tudo ali Tava cheio Não tinha como gravar não Não tinha como gravar não Posso dizer pra vocês Que eu fiz 40 minutos correndo Basicamente o que eu fazia aqui no condomínio, né? Mas eu prefiro fazer no condomínio, cara Eu não gosto de academia, velho Porque Você não tem pra onde olhar Você tem que ficar olhando pra TV parado Num lugar só Eu gosto de andar pelo local Ver as coisas, sabe? Eu não tive como gravar Mas tinha um cara Que é o personal aqui Da mulherada Que vem aqui e tal E dos caras também Que pedem o serviço dele Não mora aqui, eu acho No condomínio Mas ele vem aqui Pra quem mora no condomínio E paga Paga os serviços dele, né? Ele tava vestido de Sub-Zero Pra quem não sabe Sub-Zero é um personagem do jogo Mortal Kombat De luta E é muito engraçado Que ele fez um vídeo Muito engraçado com as meninas Eu dei muita risada, cara Mas não deu pra gravar pra vocês É Que eu acho que Acho que é hoje Eu vou confirmar agora A Chane em casa com a Goni Se hoje é o Halloween Um, dois, três e... Sim Ah, então eu quase acertei Então eu falei que ia perguntar pra ela Só pra confirmar, tá vendo? Então realmente Hoje é dia do Halloween Você acha que era quando? Hoje é dia das esposas, né? Não é? Dia das esposas hoje? Dia das bruxas E cadê o Inha? Ou talvez dia da sogra? Não Aqui em Nashville Vai, no geral Os Estados Unidos ainda comemoram muito? Depende totalmente do bairro Da cidade Da família Aqui em Nashville Meio que deu uma parada, né? Essa comemoração assim Com as crianças Indo de porta em porta É, aqui eles não vão de porta pra porta Tanto assim É o que mais fazem Tipo, as pessoas fazem festas em casa E colocam fantasias E comem comidas legais E tudo mais Os pais aqui em Nashville, galera Hoje em dia nem deixam os filhos Ir de porta em porta Porque tem muitos sequestros E... Eles ficam com medo, né? Sim Às vezes os filhos podem ir com os pais acompanhando E hoje em dia Tem pais que até colocam fantasias também E a família toda vai Mas o que é mais comum É fazer festa em casa Convidar as pessoas Ou uma igreja Fazer uma festa Ou algum centro De comunidade E assim Fazer uma festa E o que é O que não acontece muito Aqui na nossa casa Porque minha sogra Não gosta dessa data Então a gente não comemora essa data Mas quando nós tivermos O nosso apartamento Nossas coisas Nós com certeza Nós iremos comemorar Sim Depois desse erro Ela não deixa a gente gravar, galera Porque ele ficou latindo muito Eu queria muito ter gravado Mais lá na academia, né? Mas eu não consegui, galera Não teve jeito, ok? Desculpa por isso Mas é isso Vai ficando mais um vídeo por aqui Não se esqueça De deixar aquele grande Like Compartilha Comenta O que vocês estão achando dos vídeos Se inscreva aqui No logozinho No meio Que a gente está Rumo a 30 mil inscritos 25 mil inscritos Assine o sininho também E estão aparecendo Os dois últimos vídeos Vão lá Assistam E deixem um grande like Rede sucesso Está tudo na descrição É isso Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E Tchau Seu pedo herreiro Reservo ela Fofúcio